Como é que eu monto a minha carteira de ativos? É uma pergunta muito recorrente, como é a carteira do Peterson Siqueira? Quais são as ações que eu invisto e qual é o setor que eu mais gosto? Vamos falar da minha carteira então, algumas técnicas que eu utilizo para montar a minha carteira, principalmente com a estratégia de recebimento de dividendos, com a estratégia de aposentadoria focando em longo prazo. Já adianto que esse vídeo aqui não serve para especulação, não faço day trade, não fico comprando e vendendo, a minha principal alegria é comprar ativos. Aqui inclui ação, fundos imobiliários, coisas que me geram renda passiva, que é dinheiro sem trabalhar. Vou compartilhar com você neste vídeo a minha estratégia, então assista até o final para aprender um pouquinho sobre a forma correta de fazer investimentos. Seja bem-vindo ao canal, sou o Peterson Siqueira. Se você quiser, inscreva-se no canal. Eu deixo na descrição dos vídeos sempre alguns links importantes que podem te ajudar, inclusive conteúdos gratuitos. Vamos lá, quem é Peterson Siqueira, um pouquinho de mim? Sou educador financeiro, sou bacharel em Direito pela Universidade São Francisco de São Paulo, já fui advogado, tenho a carteira da OAB, agora está suspensa, porque estou trabalhando como funcionário público e há mais ou menos 4 anos decidi entrar no mundo dos investimentos e compartilhar o que eu aprendo com você. Primeira coisa, quando eu vou investir, eu procuro escolher sempre os melhores ativos. Aqui, quando eu digo ativos, entenda tudo o que gera renda passiva, dinheiro sem trabalhar. Gosto muito de ações e também já investi muito em fundo imobiliário, diminui um pouco minha posição agora, estou mais em ativos de ações. Também gosto de investir em ações lá nos Estados Unidos, ações americanas, exemplo, Google eu acredito muito, Amazon eu acredito muito. E aqui no Brasil, eu invisto sempre escolhendo a melhor ação. Dentro daquela estratégia de recebimento de dividendos focando em longo prazo. Focando aí em 10 anos, 20 anos, você estará no caminho correto. Beleza? Então vamos lá. Atualmente eu estou com uma carteira aberta, uma carteira aí que qualquer um pode ter acesso, é uma carteira que eu abri na corretora Orama. Inclusive estou iniciando uma série rumo aos 10 mil reais. Para quem está iniciando, eu já fiz o primeiro aporte de mil reais na Orama e comprei um fundo imobiliário e uma ação. Inclusive se você quiser abrir conta na melhor corretora, atualmente é a Orama, eu pesquisei e é a melhor. Vou deixar o link aqui embaixo, se abrir a conta pelo link eu consigo te dar mentoria e te dar suporte. Então vamos lá. Dentro dessa estratégia de investir em fundos imobiliários, eu fiz um post lá no Instagram, onde eu destaquei alguns critérios de análise para escolher a ação que vai compor a minha carteira, focada em conteúdo de qualidade e também em critérios. Assim eu consigo escolher uma ação que tenha bons números, que eu sei que terá um bom resultado. Inclusive se você não me segue no Instagram, está aparecendo aí na tela o meu Instagram, peterson.siqueira, com dois as no final, me segue lá, que tem conteúdo de qualidade também. E lá então no Instagram sempre deixo também caixinha de stories e eu interajo e respondo as perguntas. Então uma das perguntas é, peterson, qual é o melhor ativo? Como é a sua carteira? Onde eu devo investir? Então para te ajudar, eu estou aqui postando esse vídeo. Gente, então como eu falei lá no Instagram, eu fiz uma publicação, deixa eu ver se eu acho ela aqui. E pegando ela aqui, pronto, já abri na tela aqui do meu computador e vou compartilhar com vocês. É um post que está o seguinte, como escolher empresas de dividendos. Então se você quiser seguir essa filosofia de recebimento de dividendos, esse post já te dará uma certa direção. São seis coisas que eu analiso. Primeiro, a ação, quando eu vou analisar, tem que ter um payout menor que 90%. Número dois, tem que ter histórico de crescimento de dividendos nos últimos cinco anos. Então o retorno aí cinco anos, olhando o gráfico da empresa, vendo a valorização e vendo o histórico de pagamento de proventos, os nossos dividendos. Número três, lucro crescente e constante. Então a empresa tem que ser lucrativa, tem que estar sempre lucrando e sempre distribuindo esses lucros em forma de dividendos. Mais um critério, já é o quarto. Eu sempre verifico as concorrentes do setor. Também vejo se a empresa que eu vou escolher é a líder no setor. Daqui a pouco eu te vou falar de uma empresa que tem mais ou menos esses dados aqui que eu estou mencionando. Mais uma aqui, relação dívida líquida barra patrimônio líquido menor do que 1.5. Então tem que estar equilibrado tanto a dívida quanto o patrimônio daquela empresa, porque se for uma empresa muito endividada já não é legal. E um dividend yield superior ou igual a 6%. Então 6% de dividend yield que tem que entrar dentro desses critérios. E uma das empresas que basicamente preenche esses critérios, tirando uma correção ou outra aqui dentro do cenário atual, é a Taesa. Ta-ee-ee-11. A Taesa está inserida no setor de energia elétrica e é uma das líderes do setor. Ela tem outras concorrentes, mas analisando aqui os dados junto com você, a gente vai entender o que eu acabei de falar. Por exemplo, estou olhando aqui, dividend yield de Taesa está em 8%. Ta-ee-11. São os dados de Ta-ee-11. Então dividend yield de 8% já preenche um dos critérios. Olhando o gráfico aqui dos últimos 5 anos, eu vejo que é um gráfico de subida. A ação saiu aqui de R$13,00, hoje custando R$40,00. Mas já teve aqui uma valorização de mais de 66%. Então preenche aí outro requigito. Aí a gente vai olhar aqui o ROE também, eu sempre dou uma olhadinha, R$37,00. Está excelente. Aí a gente olha o payout, olha a dívida e ela é uma empresa lucrativa que distribui os lucros. O payout maior aqui de Taesa foi de R$116,00 e agora está num payout atual de R$68,00. Mas dentro dos critérios, acredito que vai voltar a subir, porque é um cenário diferenciado do ano passado e desse ano por conta aí da crise mundial. Eu acho que já deu para você ter uma luz aí mais ou menos o que eu faço para montar a minha carteira. Então, uma das coisas também que você tem que ter é a diversificação. Você precisa diversificar. Aí você me pergunta quantos ativos deve ter? 10, 20, 30, 40, depende de cada um. Essa aqui é uma das estratégias, tem outras, mas essa é a minha atual. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe esse vídeo aqui. Vai lá na descrição, tem conteúdos lá e eu te vejo no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí